Olá a todos, meus queridos, minhas queridas do signo de Aquário. Eu vou fazer a vossa mensagem para o mês de Julho. Antes de iniciar eu peço desculpa pelo atraso das mensagens, mas muitos de vocês já sabem, eu neste momento estou a fazer mudança de casa e para além de ser mudança de casa, é mudança de cidade e a cidade ainda é um pouco distante da cidade atual aonde eu vivo. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês, para o vosso mês de Julho. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês, enquadrem a vossa energia e este tipo de energia, principalmente mensal, pode ter um prazo de 3 a 6 meses para as coisas se manifestarem na vossa vida. Mostrem-me, por favor, meus queridos cheios de luz, mensagem para Aquário, mês de Julho. Mostrem-me, por favor, mensagem para o signo de Aquário, referente ao mês de Julho. Gratidão em meu nome e gratidão em nome de todos nós. Com que energia entra o mês de Julho, Aquário? Com que energia, por favor? Os enamorados, o que cruza? O que cruza esta energia principal para Aquário? A evolução. Este deck tem arcanos maiores, mais arcanos maiores do que o tradicional tarot. Eu ainda tenho tinta nas unhas, gente. Eu ando a pintar a casa nova, já perdi uma unha e tudo. Mostrem, por favor, as finanças. Mostrem, por favor, as finanças. A energia para as finanças, Aquário. O imperador. Amor ou família. Vocês têm a Ticelã. Ai, caiu-me aqui uma cartinha. Ainda não tinha pedido. Mostrem, por favor, trabalho ou estudos. Para quem não trabalha, avança esta situação, esta etapa ou esta área. Vocês têm o Mundo. Vou colocar assim para vocês verem todas. Eu tentei filmar na casa nova e só consegui filmar o de Sagitário. Porque a internet era tão lenta. Eu não tenho internet, era a internet do telemóvel. Eu desisti. Porque ainda não tenho instalado a internet na outra casa. Por isso é que se torna muito mais difícil. Porque eu, se tivesse a internet lá, eu conseguia fazer os vídeos também lá. Vai ser, se Deus quiser. O Conselho da Espiritualidade para vocês. Conselho da Espiritualidade. O Iorofante. Fundo do Deque. A transição que é representada pelo tradicional tarot, a morte. A nível da vossa energia principal. Há aqui algum tipo de evolução da forma como vocês veem a vida, as pessoas e a vossa própria situação. Porque a evolução é o que cruza a escolha. E é como se esta forma de ver as coisas, esta evolução de vocês verem a vida ou ver as situações da qual vocês estão a vivenciar na vossa vida, faz com que vocês façam uma escolha, mas uma escolha muito direcionada ao desejo do vosso coração. Aquilo que vocês têm realmente no vosso coração. A nível das vossas finanças, vocês têm o Imperador. O Imperador fala-nos em liderança, em controlo, em controlo, em algum tipo de... É quase como se eu veem se aqui há algum tipo de necessidade de vocês controlar e de ter mais rédeas sobre as vossas finanças. Evitar às vezes gastos desnecessários é o que eu sinto muito com o Imperador nas vossas finanças. De forma a manter a estabilidade, ou pelo menos a estabilidade que vocês têm neste momento. E também de forma a conseguir trazer algum tipo de melhoria. Mas eu aqui eu sinto mais que é o manter. O manter. A nível das finanças, não, a nível do amor ou família, lembra-se que é qualquer vínculo, qualquer elo. Vocês têm a Ticelã. A Ticelã é um trabalho muito minucioso, é um trabalho que leva o seu tempo, é um trabalho muito cuidado. E aqui pode ter duas questões muito significativas. Ou vocês tentam criar algo como... Traga estrutura, porque a Ticelã faz uma estrutura. Ou vocês tentam criar algum tipo de estrutura, ou renovar uma estrutura já existente, a nível de amor ou família. Ou aqui pode-me falar também no aspecto negativo. E por todas as cartas tem o negativo e o positivo, podem-me falar de vocês tentarem atrair alguém à teia que vocês tentam tecer. A esta estrutura que vocês tentam tecer. É como se... Faz-me lembrar muito a aranha. Se vocês pararem aqui no peito, na roupa desta senhora, é uma teia de aranha. E atrás é a teia de aranha outra vez. E aqui realmente pode-me indicar a isso, o querer alcançar algo. O querer conquistar ou querer prender algo à vossa vida. A nível de amor... De amor, meu Deus. A nível de trabalho ou finanças. Não, trabalho ou estudos. Eu peço desculpa, mas eu estou muito confusa na vossa reunião, na vossa mensagem. Ou vocês estão muito confusos. É que há aqui um tipo de energia aqui que traz uma certa... O que se passa? É quase como se vocês quisessem obter aqui algum tipo de controle. Porque vocês estão nervosos. É como se houvesse algo fora do vosso controle. É como se houvesse algo fora do vosso controle. E pode ter a ver com o lado amor ou família. Porque as outras situações, vocês têm controle. Ou tentam obter algum tipo de controle. O lado da família... E daí é que eu fiquei tão confusa e nem sabia o que é que falaram, o que é que dizer. Pode ter a ver com o lado de amor ou família. E daí eu ainda agora dizer que no lado positivo, fala-nos em trazer aqui um trabalho minicioso de estrutura ou de reestruturação. Mas também no lado negativo, pode-nos falar em criar uma estrutura ou uma teia, um método ou uma forma de atrair ou manter algo na vossa vida. Vocês enquadram. Mantendo a vossa vida algo ou alguém. A nível de trabalho ou estudos. Vocês têm um mundo. Fala-nos de uma nova etapa. Pode falar a nível de trabalhos em redes, a nível internet. Pode-nos falar em nova etapa de trabalho a nível de deslocação internacional, a nível de viagens. Mas fala-nos aqui algo novo. Iniciar algo novo. Mesmo em estudos, vocês podem chegar à tal conclusão que ainda agora disse aqui. Porque há aqui uma evolução sobre uma escolha a fazer ou sobre uma decisão a fazer. E vocês seguirão o vosso coração. Que pode também englobar nas áreas de estudos ou nas áreas de trabalho. É quase como se houvesse aqui... Daí eu ainda agora dizer a tal confusão que eu senti no início da vossa mensagem. É como se vocês sentissem que têm que ter uma decisão muito coerente, muito clara, muito precisa. Em uma decisão. Porque essa decisão trará mudanças à vossa vida. Mas mudanças principalmente na área de trabalho ou estudos. E na área de família. Na área das finanças. E eu sinto que tem mais a ver com vocês. Controlar as finanças. O conselho da espiritualidade. Vocês têm o Iorofante. Iorofante ou Papa. Podemos falar aqui a nível de novas parcerias. Novas associações. Mas aqui como conselho da espiritualidade. Fala-nos da fé. Fala-nos da esperança. Fala de fazer alianças que são para nós beneficiosas. E no fundo do deck vocês têm a morte. Que nos fala do final de um ciclo. A transformação. E daí eu dizer que vocês neste momento é como se estivessem a entrar numa consciência muito mais desperta, muito mais alerta, em toma de uma direção, em toma de uma decisão, em toma de um rumo. Não. Olha, fundo do deck o julgamento. Clarifiquem-me, por favor, os enamorados. Mostrem, por favor, os enamorados. Vocês têm a rainha de copas, o ermita e o sete de ouros. Fundo do deck, seis de espadas. Seis de espadas e por baixo de seis de espadas, oito de copas. Transição, movimento. Transição e movimento. E aqui pode ter realmente a ver com algo que vocês estão a avaliar ou a observar há bastante tempo. Daí o ermita. É como se estivessem a observar o vosso coração. Como se estivessem a observar a tal decisão que bem ou virá a partir daquilo que vocês realmente desejam fazer, seguir ou conquistar. Porque vocês têm o sete de ouros, que é a escolha daquilo que nós tivemos à espera. Que está dentro do nosso coração e que nós descobrimos ou damos mais força, mais ênfase a este desejo. E é isto que eu sinto, e era isto que eu sentia no início da vossa energia principal. Porque há aqui mudanças, há aqui o deixar algo para trás. Há aqui o movimentar-se para algo novo. Mostrem, por favor, a evolução. É quase como se houvesse uma consciência muito mais precisa sobre uma decisão que vai de acordo com um projeto ou um desejo ou um sonho latente no vosso coração. rei de copas, o casal real, as de bastos, oito espadas, três de bastos e o seis de bastos. Os enamorados na escolha, também nos pode falar nas tais escolhas românticas. Sim, a nível emocional. Lembrem-se no início da mensagem de Deus dizer que esta energia eu tinha muito mais, que me dava muito mais a sensação ou para o lado emocional e família ou para o lado de trabalho. E tem a ver, porque aqui vocês têm o casal real, que nos fala em lados mais, laços mais de amor ou laços familiares. Pode ter a ver com trabalho, sim, mas eu sinto mais com o lado a nível de trabalho, mas também a nova oportunidade que tem a ver ou com uma paixão, a tal estrutura que eu ainda agora vos falei, vocês quererem estruturar algo ou criar bases para algo, seja para reestruturar, seja para conquistar alguém ou manter alguém na vossa vida, de forma a trazer um novo início, de forma a trazer algo novo, de vos tirar de algum tipo de limite ou sensação de limite, daí a tal evolução, a tal consciência daquilo que vos prende, daquilo que vos limita e querer cortar as amarras, de forma a se moverem no futuro, o 3 de bastos refere-se sempre ao futuro, aquilo que nós queremos alcançar no futuro, a vitória e o reconhecimento, que pode ter a ver tanto no lado de trabalho, o tal novo início, porque o bastos refere-se muito ao trabalho, porque é a ação, ao movimento, à paixão de executar algo, como também pode falar aqui no tal estruturar algo novo ou reestruturar algo já existente para trazer um início ou trazer uma nova paixão, uma nova chama ou já existente. No fundo do deck vocês têm o cabaleiro de espadas. Cabaleiro de espadas neste deck é cortar aquilo que não serve, é cortar o desequilíbrio, é aquilo que não equilibra o cortar. E é esta tal decisão que eu ainda agora vos falei, a tal consciência que vocês estão a despertar neste momento com a evolução em descobrir quais são os vossos limites e o que é que os prende, o que é que os limita neste momento da vossa vida, de forma a trazer uma reestruturação, tanto a nível emocional, como a nível de trabalho ou estudos. Mostrem-me, por favor, as finanças. As finanças, por favor, o imperador. O imperador, por favor, as finanças. A morte, o 4 de espadas e a estrela. Eu disse cá aqui a tentativa de tentar realmente ter algum controle sobre as vossas finanças, o querer manter aquilo que já existe. Vocês têm o 2 de espadas no fundo do deck, mas este 2 de espadas, para mim, é a tal decisão de não tomar falsas decisões a nível das vossas finanças, em agir de uma forma controlada. Estão a ver como estas espadas estão direcionadas ao pescoço desta pessoa. Estão cruzadas sobre o seu pescoço. Que têm a ver com os gastos, o controle sobre os gastos. Daí, às vezes, as tais decisões que não são tão fáceis, porque, por mais que a gente, às vezes, tente controlar as nossas finanças, há sempre, às vezes, aquele desejo, aquela vontade de comprar algo que faz parte do nosso DNA como humano. O que é certo é que vocês tentam manter a estabilidade, o controle sobre a situação das vossas finanças. Não é uma situação que eu vos possa dizer assim vocês estão numa situação fácil. Não, vocês têm o 4 de espadas, mas é o tentar manter. Vejam como estas duas pessoas estão deitadas. É o tentar manter, pelo menos, o equilíbrio que não haja um agravamento na dificuldade que possa existir atualmente. Porque aqui fala-me de um tipo de estagnação a nível das vossas finanças, mas que faz com que haja melhorias. O controlo, e eu disse-vos isto antes de tirar a clarificação, é como se houvesse aqui o controle para manter a estabilidade que se tem neste momento, ou pelo menos não agravar as dificuldades que se tem neste momento, de forma a ter mais controle em trazer algum tipo de melhoria às vossas finanças. Mostrem, por favor, amor ou família. O julgamento. O que mais, por favor, para amor ou família. Cabaleiro de copas. Há aqui a decisão de trazer uma proposta, a decisão de trazer uma comunicação. E eu ainda agora falei que há aqui uma certa estrutura, uma tentativa de estrutura. O eu e Orofante. E a Rainha de Ouros. Gente, aqui, e 10 de copas, no fundo do deck. Vai de acordo com aquilo, com a energia que eu senti no início da vossa mensagem. Há aqui realmente a tentativa de reestruturar ou de manter algo ou alguém na vossa vida. Através de uma decisão de trazer comunicação a alguma parceria, seja de casamento, seja de relacionamento, seja familiar, com alguém que vocês veem como alguém estável, alguém seguro, alguém firme. E é esta firmeza que vocês querem demonstrar a esta pessoa. Daí a tal teia de aranha que eu ainda agora vos falei. Ou vocês estão a tentar estruturar, ou vocês querem... Sabem como a aranha faz a estrutura, a sua teia de aranha, com o objetivo de alcançar, de prender, de caçar algo que é essencial para a sua sobrevivência, que é a comida. E aqui é o que eu digo. Ou vocês estão a estruturar um relacionamento já existente, de forma a trazer um novo início, porque tem aqui a rainha de copas e a rainha de ouros, um novo início. Ou vocês estão a fazer algum tipo de reestruturação ou estruturação na vossa vida ou no vosso meio ambiente, de forma a atrair esta parceria. Ou de manter esta parceria na vossa vida. Porque vocês veem esta pessoa como alguém instável. Alguém equilibrado. Alguém que sabe o significado das coisas. O nutrir-se e assim o nutrir os outros. É quase como se houvesse aqui um certo... Alguém que vocês valorizam. Ou vi nesta pessoa um certo valor, uma certa estabilidade ou determinação. Que é quase como o querer manter este 10 de copas. Ou conquistar este 10 de copas. Trabalho ou estudos. Trabalho ou estudos, por favor. 10 de espadas, vocês finalizam uma etapa difícil, a nível de trabalho ou de estudos. Dois de ouros. Trazendo ou tentando conquistar de volta o vosso equilíbrio e a vossa estabilidade. A sacerdotisa e o cabaleiro de pastos. Há aqui realmente o encerrar uma etapa difícil. Seja a nível de trabalho, seja a nível de estudos. É como se vocês estivessem a dar os primeiros passos novamente a um equilíbrio. Tanto na área de trabalho como na área dos estudos. Eu tenho que falar assim para vocês enquadrarem a situação. É quase como se houvesse aqui algum tipo de proposta que virá até vocês. A qual vocês devem... Podem-vos trazer algo... A tal etapa pode ser algo melhor do que aquilo que vocês estejam à espera. Porque a sacerdotisa fala das bênçãos ocultas. Fala do seguir a nossa intuição. Fundo do deck. O imperador. A qual vocês têm que ser líderes. Lembre-se de eu ainda agora dizer que aqui a nível das finanças, neste momento vocês podem estar a tentar manter o equilíbrio nas vossas finanças, mas que depois há uma melhoria com a estrela e com a morte, que é a transformação, a transição para outro ciclo novo, pode ter a ver com a vossa área de trabalho ou estudos. A tal proposta, a tal bênção que vem até vocês, a tal oportunidade que poderá ser melhor do que aquilo que vocês esperam. Mas há aquilo que vocês têm que ser também líderes. Ter a capacidade de liderança, de ação, de decisão. Olha, eu não disse a coragem e o fundo do deck estava por debaixo, a coragem, a coragem, a decisão, a determinação, a força. Mostrem-me, por favor, o conselho da espiritualidade. O que é o conselho da espiritualidade, por favor? O Iorofante. Vocês têm o 9 de bastos. Este 10 de copas, se ele salta o invertido, eu acho que aqui há uma certa falta de fé em conquistar novamente a vossa felicidade, ou de manter a vossa felicidade. Porque vocês têm o 9 de bastos, o 10 de copas invertidos, e agora o rei de espadas, que eu vos represento a vocês como elemento arm, porque este 10 de copas é invertido. 7 de espadas e o mágico. Eu acho que vocês têm medo de se iludirem. A justiça. O fundo do deck, o dependurado. Aqui, eu acho que tem a ver com o vosso lado emocional, e não com a área de trabalho ou finanças. Esta parte da fé tem a ver com o vosso lado emocional ou familiar. Daí a tal decisão final de trazer uma comunicação, ou uma proposta de parceria, de contrato, de compromisso, com alguém que vocês sentem que é alguém, que não é, a rainha de ouros não é alguém fácil de se iludir com propostas sem fundamento. E daí a tal teia de aranha. Porque a rainha de ouros, ou o rei de ouros, são pessoas muito estáveis, e são pessoas que abaliam muito a comunicação, e as propostas que chegam à sua vida. Porque são pessoas que normalmente não dependem dos outros para ter estabilidade, mas independentemente de terem dinheiro ou não, não dependem dos outros de ter a estabilidade, porque sabem que a estabilidade parte de si mesmo. Ou de si mesmo. E daí se calhar a vosso medo, a vossa falta de fé, e a vossa proteção, se calhar autoproteção, em achar que não conseguem trazer a decisão ou fazer a tal comunicação que traga a conquista deste 10 de copas, desta felicidade. Vocês têm um pouco de medo, é quase como se houvesse um pouco de medo de agir de uma forma, de agir, ou da outra pessoa agir de uma forma contrária àquilo que vocês estão à espera, das vossas expectativas. É o que eu sinto aqui. Vamos ver o que é que nos diz a espiritualidade. Para Aquário, por favor, a mensagem final. Para Aquário, por favor, uma mensagem final. Para Julho. Mostrem, por favor, a mensagem final para Aquário, referente ao mês de Julho. Mostrem, por favor, meus filhos, seus luzes. São muitas ali. Só quero uma, por favor. Aquário, mês de Julho. Ui, senti-me tão orada agora. Vamos ver o que nos diz a carta. Esta carta tem a ver com direcionamento, gente. Se vocês repararem, esta vara é o direcionamento para estes bois, o orado de trabalhar o campo. Fala-nos. O basto, isto é, o stick, em português é a vara, a vara, e o boi de trabalho, eu não sei como é que se diz em português. Aqueles bois que antigamente ajudavam o homem a trabalhar os campos, a limpar os campos. e a vara. E diz-vos assim, direciona as tuas expectativas ou a tua experiência, o teu conhecimento, de forma a inspirar os outros. Ou a seguir, ou permitindo que os outros aprendam através dos seus próprios erros. algo oferecendo uma direção de ação. É como se houvesse aqui, e eu acho que tem a ver com a vossa consciência. que as notí, não foi a ver com a vossa consciência, eu acho que é que é que é a vontade,